Olá pessoal, eu sou o professor Hugo Ferreira e gostaria de convidá-los a participar conosco do curso de instalações elétricas prediais e residenciais. Neste curso, iremos aprender toda a base teórica e prática para você se capacitar para se tornar um eletricista de primeira. No mercado de trabalho, você poderá atuar como autônomo e também para uma empresa de pequeno, médio ou grande porte. Você sabe que um eletricista dentro do mercado possui um salário médio de R$2.200? Então, você não pode perder essa oportunidade de se tornar um ótimo profissional dentro das instalações elétricas prediais e residenciais. Então venha conosco, participe desse curso e tenha sucesso! Quero fazer aqui uma pequena apresentação do meu trabalho, dado o curso que eu acabei de concluir. Tem alguns dias que eu concluí, mas não tive tempo para demonstrar. Agora eu quero mostrar um pouco. Tem algum funcionamento. Tem aqui o nosso quadro com barramento de neutro, barramento de terra. Está aqui o nosso disjuntor, disjuntor geral. Eu queria utilizar um disjuntor trifásico. Eu quero que eu tinha e até mesmo quis mostrar os tipos de disjuntores. Nosso disjuntor geral, está aqui o nosso DR, que evita uma morte por choque elétrico. E os nossos outros disjuntores, disjuntores comuns. Eu vou, esse primeiro disjuntor, é o disjuntor que vai alimentar essa parte de lâmpada. Aqui eu estou utilizando uma ligação paralela, no qual nos permite acender em algum determinado local. Está aqui o nosso paralelo, está aqui o nosso intermediário. O intermediário eu posso utilizar ele com mais outros interruptores, se assim eu preferir. Como por exemplo, em uma escada. Posso utilizar ele no começo da escada, no meio e no final. Está aqui o nosso segundo disjuntor. O segundo disjuntor vai alimentar a nossa cigarra. Está aqui o nosso cigarro, tem o outro disjuntor que vai alimentar a questão de relé fotossélico e sensor de presença. Está aqui o nosso segundo disjuntor. Vê que já acendeu. O outro vai demorar um pouquinho, mas já acendeu também. Eles vão demorar em torno de 4 a 5 minutos para desarmar de novo. Assim a gente pode cobrir e acabar mostrando. Está aqui, esse aqui é o meu trabalho. Nós estamos prontos para trabalharmos com elétrica. Boa tarde pessoal. Eu queria passar aí só para poder agradecer o professor Hugo, o pessoal aí da escola, referente ao curso de elétrica predial e residencial. Eu acabei de fazer o curso e já estou trabalhando. Então o certificado vai me ajudar a ser registrado como eletricista e já tenho experiência na área. Então o curso é muito bom, muito bem explicativo, abrange tudo o que a gente precisa. E eu recomendo aí quem se interessar fazer o curso que é muito importante. Valeu, um abraço. Obrigado. 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 Obrigado.